Abaixo assinado, partido, consultório, aço, foi assim A rua era escondida, nunca escurecia, trabalhava-se As casas acesas alternavam, ninguém se conhecia nem queriam Apreciavam a vista e comentavam as vidas uns dos outros Um dia no campo de futebol fez-se mais gires No jogo eram sete moradores de lâmpadas fundidas Revoltados com a câmara, queriam fazer um abaixo assinado Iam jogando, a falar para caralho, já se sentiam irmãos Tinham dado a ganhar muitos anos e a primeira questão foi Se formos todos assinantes, pode ser online ou tem de ser numa folha gigante Apresentar a quem, quando e onde, não se sabe, interrompem para gritar gol Divertiram-se, foram dormir, à medida que iam acordando A luz era da lua, ela é que tinham oferecido Desta vez sem jogar, lá reuniram os vizinhos Temos de saber como é que se faz, uma cena muito fácil Pergunta-te, como é que se faz, uma cena muito fácil Foi baixo assinado, foi para a frente, foi muito caba Jogar a bola e tal, no inverno, às sete do sol não está Até pediram desculpa e disseram óbvio Um dia sem nada para fazer, não justificava tanto movimento Acese 24 sobre 7, pessoal do governo sabe perfeitamente Só não fica bem dizê-lo, a lua estava tão bem Agora parece inútil e o jogo deu asa ao manifesto Foi o último e não dá para cara a ninguém Também lá estava, também me dediquei Política para Arvalinho, ficaram lá com uma luz 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 Ficaram lá com uma luz